Estamos de volta e um cavalo ficou ferido em um possível ataque de onça na noite de sábado em uma chácara na área rural de Cascavel. O animal foi atendido pelo veterinário do zoológico da cidade e quem vai trazer mais detalhes pra gente ao vivo volta aqui pra nossa tela justamente pra falar dessa situação é Rogério Antunes. Rogério? Essa é uma situação, um caso que chamou a atenção de todos os cascavelenses. Isso porque aconteceu em uma propriedade rural, aqui mesmo no município de Cascavel. Os moradores resgataram o cavalo há poucos dias e ele estava ali amarrado em um galpão. Por volta das 11 horas da noite, a moradora ouviu alguns barulhos e foi ver o que estava acontecendo. Ela relata que assim que acendeu a lanterna do celular, viu a onça atacando o cavalo. A gente conversou com essa moradora. A gente só teve a certeza de que era quando realmente a gente entrou aqui na chácara do nosso vizinho e realmente deparamos com ela, já matando o cavalo. Assustada, né? Apesar da gente gostar muito de animais, mas bem assustador, viu? Quinta-feira no mesmo local, nosso vizinho teve um cabrito atacado por ela, o mesmo não teve a mesma chance, ela matou o bichinho, né? E graças a Deus a gente conseguiu dessa vez salvar esse cavalo. A gente espera que as autoridades tomem providência justamente por isso, porque temos animais de intimação, temos crianças por aqui, né? Claro que a gente sabe que o bicho não anda de dia por aí atacando, né? Mas o pessoal está sempre por aqui à noite, né? O pessoal mora numa área que acha que é tranquila, né? Pelo menos a gente achava até então. Então a gente espera que seja tomada providências. Rapidamente, essa mesma moradora acionou a patrulha ambiental e também o pessoal que cuida desses atendimentos aqui no zoológico de Cascavel, que já fizeram todos os procedimentos possíveis. Esse animal ficou bastante ferido e a gente conversou nesta manhã com o veterinário do zoológico aqui de Cascavel, Rodrigo Neca, e ele falou que tudo indica que foi um ataque de um grande felino. Olha só o que ele disse. Então, pelas lesões encontradas no cavalo, tudo indica que foi realmente um ataque de um grande felino. No caso da nossa região, é muito provável que uma onça parda. Até apareceu depois um vídeo de uma onça circulando ali na região. Mas realmente, o relato da pessoa que ouviu o barulho, e ela falou que realmente viu uma onça em cima do cavalo. As lesões que nós encontramos, tudo indica que realmente foi devido a um ataque de felino. Mas como nós não temos as imagens gravadas, a gente não afirma ainda em 100%. Esse animal já foi avaliado ontem mesmo pela manhã, medicado. A gente reforça para você de casa que esse animal, o cavalo, recebeu todos os atendimentos, devem ser encaminhados aí para receber outros cuidados ainda nesta tarde. E claro que a gente vai ficar em cima dessa história aqui em Cascavel. Volto com vocês aí no estúdio. A gente vai ficar em cima desse vídeo.